Está aqui, estou no camarim com o Mauro Tramon, está florido aqui o negócio, as meninas acreditam em corrida de bananeira, tem que estar nas Olimpíadas. Olha aí, mas está aqui acompanhando, bem acompanhado. Mauro, depende da gente fazer esse esporte mineiro acontecer. Pois é, tem que fazer o inverso, não, aqui, ó. Corrida de bananeira. Por que a Olimpíada não tem corrida de bananeira? Não tem instituição de esporte também. Eu acho que deveria ter, na próxima Olimpíada, corrida de bananeira. Prontando bananeira assim e saindo correndo. Por que que não pode? Corre a pé. Tem judô. É um esporte absoluto, por exemplo, o futebol, o Maradona já ganhou com a mão, o juiz errou, aqui não vai ter juiz que vai errar, não. Se o Maradona ganhou dando um tapa na bola, por que que a tuba não pode ganhar? Por que é isso aí? Vamos ter certeza. Beleza, vamos agitar. Valeu, Maurão, obrigado.